Hoje, eu vou te ensinar a fazer o desafio da cabra vesga. É um desafio bem simples e por isso mesmo que é legal. Quando tem um desafio muito simples, as pessoas ficam muito irritadas quando não conseguem resolver. Você vai precisar só de 5 palitos de fósforo. Essa aqui é uma cabra, como você deve ter percebido, é muito óbvio que é uma cabra. E a cabra tá olhando pra aquele lado ali. O que você vai ter que fazer é fazer a cabra olhar pra outro lado, qualquer outro lado, mexendo só um palito, só um, ops, um palito. E vamos ver então se alguém vai se irritar porque não consegue resolver o desafio da cabra vesga. Isso aqui que eu estou montando é uma cabra, certo? Tá. Óbvio. Claro. Não poderia ser outro animal, né? Uma cabra. É, uma cabra. Só de bastante abstração pra fazer esse desafio. Óbvio que não, tá na cara que é uma cabra. Eu tenho uma cabra em casa, igualzinho, ó. Tem essa ponta de fósforo aqui, igualzinho. Apenas um palito e a cabra tem que olhar pro outro lado? É, mas você não considera que é não, essa aí não, não, não. Faz de conta que a cabeça do fósforo não existe. Pronto. Não, eu disse que é cabra. A cabra tava olhando pra cima, agora tá olhando pra baixo. Ou você disse qualquer outro lado, Iberê. Pá, não foi aceito. Droga! Calma, calma. Eu tenho certeza que a hora que você me der a resposta, eu vou ficar tão chateado de eu não ter acertado, porque parece ser fácil. Mas eu não tô conseguindo. Parece e é fácil. Ah, que droga. Desiste? Desisto. Ah, não sei. Você tá de uma vantagem comigo, não tá me explicando direito o desafio. Desiste? Desisto. Ok, eu realmente vou ficar com muita raiva quando eu descobrir. Se você curtiu os nossos convidados, aí não se esqueça de dar um joinha aqui no nosso vídeo. Mais desafios simples que fazem as pessoas perverem o cérebro, você encontra no Manual do Mundo. Eita! E eu já ia esquecendo de dizer que a revelação tá aqui embaixo. Se a gente matar a cabra... Não, você quer matar a minha cabra? Não, Lucas. Que maldade com a cabra. Aqui, se eu colocar a cabeça dela aqui, por exemplo, ela tá, tipo... Virou um elefante. Virou um espacate e aqui, aí ela já tá pulando a cerca. Não, ela continua sendo uma cabra do mesmo formato. Tem que ser... Nossa, cara. É. Se você gosta de desafio de palitos, eu vou deixar então aqui embaixo dois desafios de moedas que é só pra te provocar.